Os reforços não param de chegar no Tigre. O único time de Santa Catarina na Série A promete vir com força total nesta temporada. Nesta segunda-feira foi apresentado no estádio de Beto Wilson o quarteto que veio ao Tigre depois da negociação que levou o atacante Luke e o zagueiro Nirley ao Cruzeiro. O lateral Diego Renan, o lateral esquerdo Gilson, o volante Amaral e o atacante Fabinho chegam para reforçar o time. Diego Renan, de 22 anos, foi revelado nas divisões de base do Cruzeiro. Lá ele faturou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e foi três vezes campeão mineiro. Aos 26 anos e natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Gilson disputou a última Série B no Brasileiro pelo Vitória. Além do time baiano, passou pelo Paraná, Grêmio, América e Cruzeiro. O volante Amaral tem 29 anos e nasceu em Mojimirim, em São Paulo. Durante a carreira, rodou diversos times do país. Os principais clubes são Vasco, Grêmio, América, além do Cereso Osaka do Japão. Natural do Recife, o atacante Fabinho tem 29 anos. O atleta teve passagens pelo futebol da Itália quando defendeu o Napoli por duas temporadas. Recentemente, ele teve uma participação destacada pelo Guarani, vice-campeão do Paulista. Enquanto os quatro começam a aquecer, o Tigre já treina pesado para o primeiro jogo do Catarinense, que acontece neste sábado, a partir das sete e meia da noite, contra o Camboriú. No final de semana, o Tigre realizou o primeiro treino coletivo do ano. Os titulares enfrentaram as reservas em dois tempos de 30 minutos. O técnico Paulo Comelli acompanhou tudo de pertinho. E agora o mistério é saber quem serão os jogadores escalados para este primeiro jogo. Primeiramente, saber quem tem condição de jogar. Então a gente vai aguardar até o limite máximo em relação às inscrições. É que só hábitos, transferência internacional dia 15. E nós temos que aguardar para ver quem vai ser inscrito.